Olá, pessoal! Tudo bem? Estou bem, graças a Deus! E a você que está chegando, que seja bem-vinda! Pessoal, está calor na cidade de vocês? Porque aqui, viu? Aqui está fritando, viu? Olha, a previsão aqui é para 42 graus. Está difícil, viu? Sem chuva, está fácil, não. Pessoal, vamos fazer um lindo tapete hoje? Tenho certeza que vocês vão gostar. Ele é um pouquinho demorado, porque a gente vai fazer oito quadrados, quatro eu já deixei pronto para adiantar. Então, ele demora um pouquinho, mas é facinho de fazer, não tem dificuldade. Então, vamos lá? Pessoal, aqui eu tenho o meu material que eu vou usar. Deixa eu separar aqui para vocês verem melhor. Ó, para o quadrado, para o tapete inteiro, nós vamos usar de oito tecido, assim, para a gente pregar. Se você não quiser, não precisa. Eu vou pôr os meus no TNT, porque eu acho que fica melhor, mas não querendo, não precisa. Esse TNT aqui eu cortei 21 por 21. Então, para esse quadrado aqui eu vou precisar de quatro. Vou precisar dos quadradinhos aqui, ó. Deixa eu pôr esses aqui tudo primeiro, os brim. O brim, eu tenho aqui oito quadradinhos nesse claro aqui, ó. Oito. Eles estão cortados nove por nove. Esses aqui eu tenho oito. Esses aqui são os que vai cortar. Esses aqui são oito por oito. É só quatro. Então, esse aqui não vai deixar separado, porque não vai cortar. Esse estampadinho aqui é oito por oito. Eu tenho oito. Depois eu vou deixar marcada aí todas as medidas na descrição e também na tela. Esse aqui eu tenho oito. Oito por oito. Esse não vai cortar, então a gente vai deixando separado. E o outro estampadinho, esse aqui é quatro. Esse aqui é nove por nove. Então, esse aqui é dos... Vamos deixar aqui, ó. Junto com esses aqui. E esses aqui nós vamos cortar. Esse aqui, ó, de poar, é nove por nove. Eu tenho o quatro. Esse por aqui, oito por oito, eu tenho o quatro. Vamos deixar aqui também. E esse daqui, esse verde aqui, ele é oito por oito. Esse aqui, eu preciso de quatro. Aqui, acho que eu cortei a mais, mas eu só vou usar quatro. Acho que eu cortei dois a mais. Eu vou precisar de quatro desse daqui, ó. Esse tá oito por oito. Esse também não vai cortar. Então, vamos deixar esses aqui. Esses aqui que nós vamos cortar. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Cada um desse aqui, eu não deixei pronto, gente. Ó, cada um vai um. Olha aqui. Vamos pôr aqui um alfinete, se não quiser pôr também. Se der pra fazer direto. Vai, vai ser cada um, um quadrado desse aqui. Tem um aqui, esse aqui tá um pouquinho maior, mas depois eu já acerto. Pronto. Os estampados estão prontos. Agora, esses aqui, ó. Vou pôr só aqui, depois eu alfineto. Só pra vocês verem. Se não, fica demorando. O certo é deixar tudo prontinho. Hoje, eu não deixei. Aí, vamos deixar aqui. E vamos fazer esses aqui. Aqui, nós vamos riscar aqui, porque vai ter que ir costurar dos lados. Vou fazer só alguns aqui, depois eu passo os outros. Pronto. Tudo assim, ó. Esse aqui não aparece. Esse aqui não aparece. Esse aqui, estamos aqui no outro. Vou fazer nesses aqui, depois eu passo nos outros. Se tiver maiorzinho assim, a gente vai dar uma acertadinha aqui, ó. Não tem problema. Isso é porque na hora de cortar, não corta direito, né? Então, dá esses defeitos, viu, gente? Aí, eu vou marcar esses aqui, depois eu marco o restante. Depois eu marco aqui eles lá e corto. Então, vamos costurar. Acender-te a minha luz. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. Prontinho, já fiz todos eles Agora a gente vai cortar isso aqui Passar Vou cortar dois aqui, depois eu corto o restante Olha aqui, vai ficar assim, ó Este amarelinho com o bege E este poar com o bege Aí a gente vai cortar, passar Tirar todas essas pontinhas aqui, ó Pra ficar assim, ó Então eu vou lá passar e já volto Prontinho, já levei no ferro, passei Cortei as pontinhas, tudo ali aqui, todos prontos Agora é a hora de fazer a montagem Eu vou fazer a montagem de um quadro Pra vocês verem certinho Primeiro nós vamos começar com um quadradinho verde deste aqui Que este quadradinho vai ficar embaixo Então vamos pôr ele aqui Depois eu vou precisar de dois quadradinhos Deste aqui, ó De oito por oito Que a gente vai pôr aqui, ó Um em cada lugar aqui, ó Tá vendo? Fica assim Depois eu vou precisar de um quadradinho deste aqui, ó Olha aqui Aqui vocês podem fazer isto aqui, ó Montra primeiro o quadrado Pra facilitar Vocês querem ver? Vamos montar aqui o quadrado pra vocês verem Olha aqui Pra vocês verem como é simples você montar os quadrados Já vou montar os quatro quadradinhos Deixar os quatro prontos Das quatro flores Aí vocês fazem assim, ó Vem aqui Chega aqui Não corta a linha Aqui já vai de novo Vamos montar um outro Olha aqui Aqui o de baixo aqui Olha aqui, ó É este aqui, ó Então vamos pôr igual Esse Com esse Agora esse Com rosinha Deixa eu ver Não, rosinha já foi Agora é que esse outro aqui Com esse aqui Pronto Dois Já tá montado Olha aqui Agora eu faço assim Eu deixo essa beiradinha virada pra lá E vinco Essa beiradinha eu faço assim, ó Porque aí já sai certinho Olha aqui, ó Agora é só dar um encaixe aqui Já tá montado prontinho Aqui, outra mesma coisa Já vamos Aí, ó Desce aqui pra lá Esse pra cá Virou Já dá um encaixe certinho Olha aqui Como é que fica certinho O centro, ó Vem? Fica certinho o centro Agora Já vamos montar esse aqui Depois eu monto os outros dois quadrados Mas vocês vão montar Os quatro quadrados Deixar pronto Agora a gente já vai começar a montar Que é desses aqui Agora eu vou pra esses aqui Vamos pegar dois desse Ó Esse eu vou pôr aqui E esse eu vou pôr aqui, ó Aqui, gente, ó Esse aqui e aquele aqui, ó Agora esse aqui Ó E esse aqui, ó Tá vendo? Tem que encontrar aqui o bege com o bege Tá vendo? Porque aí você não erra Aí forma aqui Essa tipo uma tulipinha Agora aqui eu vou pôr um liso aqui no meio, ó Vocês veem como é simples de montar isso daqui? Vamos tirar de novo Pra montar pra vocês verem de novo Olha aqui Tá vendo? Pega essa Vai dar o encaixe aqui A mesma cor Aqui a mesma cor, ó Tá vendo? Deu os dois encaixes Formou tipo uma folha Agora Aqui O bege Tem que encontrar com esse bege, ó Pra fazer esse Esse triângulo aqui, ó Tipo esse Esse vezinho aqui, ó Deixa eu ver aqui A mesma coisa aqui, ó Formou aqui, né? Agora é só pôr um Pôr um liso aqui no meio, ó Tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? Vamos montar primeiro esses dois aqui, ó Fazer isso aqui Bem simplesinho de fazer isso aqui Vocês vão ver como é com um tapete bonito Nesse aqui, olha aqui, ó Aí vocês fazem aqui Pra pôr o do centro Põe ele aqui E põe o outro aqui já, ó Já vai me emendar aqui Aqui, olha aqui agora Pronto, olha aqui Pra só fazer emenda Emenda esse aqui Depois aquele outro Emenda certinho Pra as costuras ficarem certinhas aqui Se quiser ir passando Agora vamos pôr aqui Deixa eu ver aqui Certinho Aí eu ponho aqui Um encaixe certinho Deixa eu ver se aqui Pra cá Aí um vocês tem que ser Um pra um lado Outro pra outro Esse aqui tá pra lá Certo? E esse pra cá Olha aqui como ficou Ficou assim, ó Agora a gente vai levar Isso aqui no ferro Passar Pra depois a gente pôr aqui Nesse TNT Mas eu vou fazer os outros três E aí nós já vamos pôr no TNT Pessoal, já terminei de montar os quatro Já passei Olha como ficou Agora o que a gente vai fazer? Vamos pôr aqui, ó Isso aqui é o que eu falei pra vocês É se você quiser E outra Não precisa ser TNT, não Aqui vamos ver o lado Aqui, ó Não, não é esse lado, não É o lado que a gente costurou por último Olha aqui Tá vendo? Aqui agora eu vou passar uma costura Passando uma costura Pregando ele aqui Se você quiser pôr assim Sem pôr nada Senão você pode pôr qualquer tecido Vou já dar outra passadinha aqui Pra ficar igualzinho Pronto, ó Ficou assim Olha aqui como ficou Agora eu vou pregar os outros E vou passar Porque a gente acabou Pra gente montar o quadro E agora a gente vai montar um quadro Agora Pessoal, tá prontinho Olha aqui, ó Todo ele espanto Agora como é que a gente vai montar? A gente vai montar assim Olha aqui, ó Olha aqui Deixa eu baixar a mão um pouquinho Olha aqui Vai ficar assim, ó Só que no meio A gente vai pôr uma faixinha Mas é se você quiser Se você falar Eu não quero pôr É só você unir aqui, ó Olha aqui, ó Fica assim Agora se você quiser pôr a faixinha Eu cortei uma faixinha de seis Olha aqui, ó Essa faixinha Ela vai começar aqui E vai terminar aqui, ó Vendo, ó Aqui na beirada Aqui nós vamos colocar aqui, ó Um pedacinho de tecido aqui, ó Deixa eu pôr daqui Pra vocês verem Deixa eu pôr daqui Dá pra ver melhor, ó Aqui, ó Eu cortei uma faixinha de seis Por oito de comprimento Que é o tamanho dos meus quadrados E vou pôr isso aqui E vem até aqui Tá vendo? É isso aqui que nós vamos fazer E aqui no centro Ah, é por isso que tá sobrando dois quadradinhos, gente Aqui no centro vai um quadradinho Só que o meu tá cortado oito por oito Aí eu vou ter que diminuir Porque eu ia pôr uma faixa de oito por oito Mas aí eu resolvi pôr mais estreita Então aí eu diminui o quadradinho Não tem problema Então vamos começar a montar isso aqui Primeiro eu vou montar assim Depois, essa parte eu monto depois Porque é onde que vai ser costurado Na base Então olha aqui o que a gente vai fazer Já vamos costurar nos Aí eu já vou pôr nas duas beiradas Porque eu já coloco os dois lados Aqui, ó Agora aqui a gente só pode só vincar, tá bom Ó, isso aqui vai ser aqui, ó Tem que bater certinho aqui a costura, ó E eu vou terminar aqui Então vamos lá Vamos pôr certinho aqui A gente confere pra ver se tá certinho Pra depois as costuras não ficarem fora Aqui já pode cortar Olha aqui Vai ficar assim, tá vendo, ó Agora aqui já vamos pôr o outro lado Agora vai esse aqui, ó Então vamos lá Vamos virar assim Pra aqui ficar certinho Essa costura de novo Pronto Olha aqui Olha aqui como ficou Isso aqui ficou um lado Tá vendo? Esse aqui é o meio O meio ficou assim, um lado Agora o outro lado vai ser a mesma coisa Depois a gente põe a faixa do meio Eu vou fazer esse lado de cá agora Pra gente pôr a faixinha no meio Prontinho Fiz o outro lado Agora a gente já vai fazer essa parte do meio Aqui, ó Cortei meus quadradinhos seis por seis E vamos pregar aqui, ó Isso aqui é do outro quadro Olha aqui Esse quadradinho vai ficar aqui, ó Vendo? Ele vai ficar aqui Agora eu vou cortar aqui um pedaço desse tecido aqui Deixa a faixa certinho, ó Se não, depois no dele tem que dar certinho Aqui, ó Vai ficar assim Ficou meio largo ainda Vou ter esse aqui Ficou meio estranho Quando fica largo assim, gente Só vocês vincar Passar outra costura Não tem problema Ó Aí, agora vai dar certinho Agora a gente já vai lá na Costurar aqui, ó Olha aqui Ficou assim Agora a gente vai pôr o outro lado Agora eu vou pregar aqui o outro lado Ah, gente Esqueci o negócio aqui, ó Aí vai ficar diferente, ó Aqui, ó Tem que pôr esse pedacinho aqui, ó Pra ficar igual Igual dos lados Então vou pôr aqui e já mostro pra vocês Prontinho, ó Já arrumei Olha quanto picou Põe um pedacinho aqui E um pedacinho aqui e o meio Pra ficar igual Esse canto aqui também Agora vamos aqui Olha aqui, ó Aí vai ficar assim, ó Então vamos pregar aqui Aqui agora a gente tem que pôr certinho A gente põe aqui um alfinete Com pregar e aí Um pedacinho aqui Vai sempre olhando aqui pra ver se tá batendo as costuras Prontinho, ó como é que ficou Agora tem que levar isso aqui no pé Passar bem passadinho E já montar com outro quadro aqui Eu vou levar lá, passar e já volto Pessoal, prontinho os dois quadros Olha aqui, passadinho Agora o que a gente vai fazer? Vamos unir um quadro no outro Depois a gente põe na base Então o que a gente tem que fazer? Primeiramente, olha isso daqui Tá vendo? Tem que tá assim Eu não posso pregar assim Olha aqui Senão depois aqui não dá pra pregar na base Então é assim, ó Pra hora que eu virar aqui Eu passar a costura aqui na base Então esse aqui já tá certo Vamos ver esse aqui Aí esse tá errado É assim, ó Aqui, ó Tá vendo? Tem que ficar assim Então esse aqui vai unir com esse Olha aqui, ó Se você quiser pôr outra faixinha aqui no meio Pode pôr Mas eu não vou pôr não Senão, senão o tapete vai ficando muito grande Então eu vou deixar assim Então vamos pôr certinho aqui Pra ficar certinho aqui a costura Aí vamos pôr aqui um alfinete Porque como as duas faixas Tá virada pra dentro Não dá pra Aí vamos passar aqui já a costura Porque aí a gente já vai pôr na base Agora eu levo no ferro Eu dou outra passadinha E já vou pôr na base Pronto, aí tem que passar esse meio aqui, ó Certinho Aí já vou pôr na base E já volto pra mostrar pra vocês Pessoal, já coloquei na base Olha que lindo que está ficando Pessoal, essa base tá com 90 por 46 Mas meu tapete ficou com 45 Mas não tem problema Depois ou eu ponho um acabamento mais largo Ou eu tiro essa beiradinha que está sobrando Então agora eu vou pregar na base Daquele jeito que eu já ensinei pra vocês Aqui já alfinetei um lado Agora vou virar aqui Passa uma costura aqui Depois vem aqui e passa aqui Pregando na base Já troquei a linha Pus uma linha escura Pra pregar na base Agora eu vou pregar na base Fazer o acabamento E já mostro pra vocês Pessoal, o tapete finalizado Olha só, gente Olha que lindo que ficou Ficou um show Ficou um tapete claro Pra quem gosta de tapete assim mais claro, né? Que tem pessoas que não gostam de tapete muito escuro Mas ficou lindo Olha, ficou um show esse tapete, gente Olha, bem grande Ficou lindo Agora vamos passar de perto Olha de perto, gente Olha isso Como ficou lindo esse tapete E ficou firme Porque eu pus o TNT Ficou bem firme Olha aqui Tá vendo? Olha de pertinho Lindo, lindo, lindo O avesso Todo em jeans Ficou lindo Então, gente Vamos para os abraços? Hoje vai para Marli Ela é do Rio de Janeiro Nancy Martinez Ela é de Barronquila Acho que é isso mesmo Barronquila Em Colômbia Teresinha Ela é de Quaramirim No Santa Catarina Célia Ela é do Recife Então, um grande abração A todas vocês E que fiquemos todos Com o nosso senhor Javá Que ele abençoe A todos nós Até o próximo vídeo Tchau